Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, no cão. Esquece, estourado. Ok, vamos fazer isso. Smokin' bomb. Nice. Go, Niu. O cara voltou ainda, cara. Essa porra da base, mamãe. Não é essa, não. Pode ser corredor. Smoking bomb. Mano, o crack durante a game é foda. Fire in the hole. Nada. Assusta, galera. C4 ou não, né? Não. Vai ter rampa. Flash fall. Não, mano. Vai na base, vai na base. Morreu. Fire in the hole. Eu tô no B, cara. C4. Fire in the hole. Eu tenho um preconceito com o Smoking. Vai derrubar. Mãe. 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 Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Mãe! Cairo. O que é isso? Não, não é isso? O que 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 é isso? O cara se levou! 3 lá, 3 lá 3 lá, 3 lá 3 lá, 3 lá 4 lá Ah, 94! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai plantar, vai moleque Calma moleque, ele é uma rodinha, 2x4 Vamos jogar mais os corredores, um corredor O melhor corredor O melhor corredor Net, isso aqui é ouro Vem moleque, vem moleque Passar o quanto que eu vou matar os 4 da porta que entra Não vai então Quer ver? É... 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 Pode ser um problema aqui, meu maior desconectador Sabe? F salta, criatório Arquitetura Fio, ferreval Vamos lá, vamos lá, você Fio... M還有 um Fio 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 Mais um raro pra você entregar a pãozinho Go point Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Tá fechando o ZP. Tá fechando o ZP alto. Ah, esse cara não funciona. Tá fechando o ZP alto. É fechando o ZP alto. Fláxido. Fláxido. Fláxido no ZP alto. Fláxido. Eu não estou com o ZP alto. Não, 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 não. O que é isso? É 63, Sanubeco Matei o cara errado E aí 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 Vai se fudê, mano. Acabou o bala, velho. Não precisa que esses micos vai perder para os caras. Opa, meus queridos. Está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexos, não acho. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Let's go, Global Risk. Smoking bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Não, não, mano. B-Sight. B-Sight. Granada! Vamos para a base aí, dando o cu. Oh, sabe então? Pode aí, rapa. B-Sight. Está dando a base ainda, cara. Veja. Tem um torre e um resbalanço. Já matei, já. Agora erramos, passou. Vamos para B. Tudo B, tudo B, já. Eu não vou em B aí. B-Sight. Slash bomb Fire in the hole V-Sight V-Sight Como é que o time consegue morrer que B, velho? Nossa, tô mal no cu, cara, o nego é muito ruim Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire longer Your feet are big Fire in the hole Fire more than him Fire more than him Fire more than him Fire more than him O que é muito ruim cara, não é normal isso não cara, não é normal o bagulho desse não cara. Bacara? Sucesso! Global Risk win! Fire in the hole! Fire in the hole! Me de novo. Não tem torre, tem torre. Torre porra ai sei lá mano. Dois galto a um. O time ta off cara. Bom, meu espelho. Granada! Maior direto. Maior direto. Pim. Trembung meio, vai. Flash grenade! A sight. Fire in the hole! A mago vira nem foda não é? Flash! Tô falando de vida cara, eu tô morto já. Conta comigo agora. Smoking grenade! Se eu não me aparecer com uma conta igual a essa aqui né, só que marcar. Me ajuda já. Smoking grenade! A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Mais um dos 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 jeus. A bomba foi plantada. E o risco contra ele. A bomba foi plantada. E o que? A bomba foi plantada. Fute. E o que? O que? E o que? é só esse cara virar cara é só esse cara virar oh meu Deus, por onde ele passa? eu vou pegar o pão dele bomb has been planted in A-Shite mas... confia não hein bomb has been planted in A-Shite smoke and grenade eu só tenho aqui vai se fuder velho, o que vocês estão fazendo? porra, tomar no cu cara, vocês são péssimos ai seu puto, live todo dia, twitch tv barra paus em nove esquece, dourado jogando em ouro no fim desse tempo ok, move out ok, move out smoke and bomb fire in the hole black bomb fire kill multi kill black bomb fire in the hole fire in the hole flash bomb fire in the hole flash bomb B-Sight B-Sight B Sight B-Sight 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 FIRE IN THE HALL! FIRE IN THE HALL! Não pegou isso. SMOKING BOMB! SMOKING BOMB! AFFIRMATIVE! FIRE IN THE HALL! FLASH BOMB! FIRE IN THE HALL! FLASH BOMB! FLASH BOMB! FLASH BOMB! FIRE IN THE HALL! Smokinz bomb. É cego, tem A. Não choro, não. Vou parar do corredor aqui, mano. Voltando do corredor, velho. A, pra onde, vindo? Tem A. Torre 1, torre 1. Vai entrar meio agora aí. Achei que você era o que você passou. Não, nem o caralho, vai tomar no cu agora. Vai logo, moleque. Vai tomar no cu. É perder, né? É, é eu que quero, mano. É eu que quero. Fire in the hall! Fire in the hall! Ah, a man cara faz, mano. Fire in the hall! Smoking grenade! 5-5. Caralho, mas tinha muito ruim, cara. 8-7. Olha lá, mano. Smoking grenade! Fire in the sky! Double kill! Flash bomb! Fire in the sky! Fire in the hall! Fire in the hall! Ah, eles vai-se. Não ganha, né? Deixa eu dizer assim. Deixa eu ver. Não aprendi a fazer, entra aqui, não. Nossa, a gama chegando, cara Parado, moleque Vai, cara Smoking grenade Fire in the hole Clash bomb Wireless Smoke and grenade Bomb has been planted in eight seconds Bastan Wai, tu bello, costa Não, vai vir em torre Catapimbas Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Iupi